Música João Dória Júnior desistiu de concorrer à presidência da república Ele estava concorrendo à pré-candidatura, sua pré-candidatura estava sendo lançada pelo PSDB O Partido da Social Democracia Brasileira Dória agora é o quinto pré-candidato à presidência a desistir da sua candidatura em meio à corrida presidencial Ele deverá apoiar Simone Tebet do MDB que continua com a sua pré-candidatura à presidência pelo MDB Portanto, o ex-governador de São Paulo, João Dória Júnior, acaba de anunciar que desistiu de concorrer à presidência da república Ele era considerado um dos candidatos nanicos nas pesquisas de intenção de voto para a presidência da república Estando atrás de Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes Outras informações a qualquer momento Estando atrás de Luiz Inácio Lula da Silva